Três pessoas foram presas pela Força Tática da Polícia Militar na terça-feira, dia 28, no município de Tangará da Serra. O trio é suspeito de participar de um assalto em um comércio na cidade. A Polícia Militar recuperou mais de R$ 2.500 em dinheiro, um celular, uma porção de drogas e uma moto que foi utilizada para praticar o crime. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia onde serão tomadas providências cabíveis.